Olá, eu sou a Ana Paula Alves, eu sou artesã e professora de artesanato também. E eu fui convidada aqui pelo Ricardo para estar participando aqui pelo evento da Conarte, apresentando para vocês a minha arte. Eu me considero uma arteira, não tão uma artista. Eu acho que o artista estudou para isso. E a minha arte, ela florou em mim de seis anos para cá, desde o nascimento da minha filha. Então hoje, o que é o artesanato para mim? O artesanato para mim, além da minha fonte de renda, é o momento onde eu posso expressar os meus sentimentos através da beleza do trabalho. Eu posso expor em cada peça que eu executo um pouquinho do meu amor pela arte, um pouquinho do meu amor pelo contato com as pessoas, apresentar o que eu tenho de melhor ali, em cima de um pincel, de uma tinta, trazendo um pouquinho de alegria para outras pessoas que aprendem comigo um pouquinho dessa arte que me faz tão feliz. Eu trabalho especificamente com a madeira, tá? É a arte que eu mais me identifiquei. O que eu mais gosto de mexer são com as tintas, com os papéis. Foi a hora onde eu me encontrei. E de um tempo para cá, eu tenho me dedicado especialmente ao scrap decor. Acho que a arte de você poder transformar papéis tão lindos em peças decorativas, que você pode decorar o teu ambiente, trazer um aconchego, uma peça que faça parte do teu espaço, me encanta. Então eu vim trazer um pouquinho dessa arte aqui para vocês. Hoje aqui na Conarte eu vou estar apresentando para vocês essa peça em scrap decor. E eu espero que vocês gostem muito. Até logo! Bom, então agora eu vou mostrar para vocês a lista de material que a gente vai precisar para fazer a nossa caixinha. Uma peça de MDF, Papéis para o scrapbook variados, de preferência que façam uma composição como a gente tem aqui, tá? Tinta PVA Rosa Ciclame, cola branca extra, pincéis de pelo e de cerda, estilete, tesoura, régua, base de corte, a base de corte é importante para que a gente possa já ter as medidas do papel e cortar com segurança com estilete, tá bom? Fita banana, um furador de cantoneira, qualquer modelo, aqui eu optei por um de florzinhas, mas você pode usar aquela cantoneira que faz só o cantinho, ou não tem o furador, posso cortar o cantinho com a tesoura também. Tinta relevo transparente, um corta-linha, eu vou usar o corta-linha aqui nesse projeto para desgastar o papel, dar um efeito de antigo, tá bom? Espátula, uma esponja macia para a gente sombrear o papel, eu vou sombrear o nosso papel com a mesma tinta que a gente está fazendo o fundo da peça, tá? Estrass, para a gente fazer detalhes, e um paninho macio, pode ser uma fraldinha, uma malha, para a gente poder dar uma limpadinha. Então, vamos lá, pessoal. Então, a gente vai preparar, o primeiro passo aqui da peça em Scrap Decor que a gente vai desenvolver é que a gente vai pintar essa peça. Como que eu vou pintar essa peça? Eu vou dar uma mão de tinta PVA Rosa Ciclame, eu vou lixar, e vou dar uma segunda de mão da seguinte maneira. Eu vou fazer todas as bordas, tá? todas as bordas por dentro, tá? Eu vou só preservar o centro sem tinta, porque o nosso papel vai cobrir esse pedaço, tá? Nas laterais, a mesma coisa. Eu vou trabalhar as quatro bordinhas, tá? Por dentro, onde não tem tinta, onde o nosso papel vai estar preenchendo. Eu já deixei esse passo pronto, porque eu acho que é tranquilo aqui para todas as meninas que trabalham aí com Scrap Decor, já conhece esse passo. O próximo passo é a gente dar uma olhada no nosso papel. Assim, uma coisa importante que eu esqueci de dizer, nossa caixinha aqui tem 24,5 por 24,5. Então, eu vou estar trabalhando o papel na tampa, a tampa sempre um pouquinho maior do que a base. Então, a tampa está com 25,3, eu vou trabalhar o meu papel com 24 por 24. Eu vou sempre deixar uma margem da tinta aparecendo, para que tenha a beleza da tinta também fazendo um composê aí com o nosso papel, tá? Na parte de baixo, nós temos 24,5, se não me engano, vamos medir de novo, 24,5 por 8. Na parte de baixo, eu vou deixar os 24,5, tá? Porque o cantinho vai só aparecer. Então, nós vamos sombrear o papel para que ele dê um acabamento geral aqui. Mas esse é um passo aqui um pouquinho mais para frente. Eu vou me concentrar um pouquinho na tampa com vocês. Vou descartar, deixar minha caixinha aqui do lado um pouquinho para a gente poder trabalhar o papel. O papel que eu vou trabalhar na tampa é esse da coleção nova da LitoCart, que é um papel de menina, eu achei bem delicado, assim, para jovens, tá? É o 239. Então, eu vou medir nele 24,5 de largura por 24,5 de altura, descontando a borda do papel da seguinte forma. Aqui a gente já tem ele cortadinho para facilitar o processo. Eu descarto a borda, descartei a borda, medir aqui 24,5, a gente pode vir aqui na base para dar uma olhadinha, 24 por 24, tá? Então, a gente vai com 24 por 24. Daqui, o próximo passo é a gente usar o nosso corta-linha como um distresser. O corta-linha é uma ferramenta que tem uma lâmina aqui embaixo. Então, a gente pode usar essa lâmina para desgastar o papel. Da seguinte forma, eu vou passando essa lâmina em toda a extremidade do papel e ele vai dar esse aspecto desgastado. Faço isso em toda a lateral. Todinha. Posso invadir mais, posso invadir menos, vai do meu gosto aqui para o projeto que eu escolhi. aqui neste projeto eu optei por um desgaste menor, nada muito invasivo, tá? Eu vou até as pontas. Essa lateral eu já havia feito para acelerar o nosso processo aqui. Então, eu tenho um papel, vou dar uma brincadeira, tenho um papel aqui bem arranhadinho, bem machucado, tá? E aí, o que eu faço em seguida? Em seguida, eu pego o nosso furador de borda e vou fazer essa escantoneira. O furador de borda eu encaixo ele bem até o final, batendo no canto, pressiono, ele já fura e dando um desenho. Vou fazer o canto seguinte, a gente aperta aqui, e eu já tenho ele todo furado. a minha esponjinha entra agora. Eu fiz esse desgaste no papel, para ele ter beleza, eu preciso escurecer isso aqui. Eu optei aqui por fazer a cor direto da cor da caixa. Então, eu vou com a minha esponjinha na parte macia na tinta, matizo aqui na tinta, tiro bem o excesso, ela fica só manchadinha. E eu venho no papel com ela deitadinha, manchando aquele desgaste. Até para tirar esse branco que ficou aqui. Se eu quisesse um ar mais envelhecido, eu poderia estar usando uma tinta marrom escura ou uma carimbeira para scrapbooking, também ajudaria bastante o processo. e eu vou por toda a peça fazendo essa sombra. O papel vai ficando bem delicado. Nos cantinhos, eu posso invadir um pouquinho mais fazendo uma sombrinha para dentro do papel. É bem pouca tinta, tá bom? Bem pouquinha mesmo. A ideia não é pintar o papel, é só manchá-lo. Então, a gente tem um papel com acabamento bem melhor. Enquanto o meu papel seca um pouquinho, eu tenho a ideia aqui de fazer um levantamento dessa imagem. Eu chamei esse levantamento aqui de 2D. Eu trabalho com ele com uma imagem só acima, tá? Então, eu pego uma outra folha do papel, vou deixar secando aqui, pego uma outra folha do mesmo papel e vou fazer um corte só daquela imagem que eu quero levantar. Eu já iniciei o corte aqui, eu vou continuar para a gente poder fazer o levantamento, vou tirar toda a borda da garota, toda a silhueta dela, tá? Bem rente. até o final. Aí eu tenho a imagem aqui toda recortada. esse aqui a gente empurrando. Então, a ideia é aplicar na nossa peça a imagem e depois sobrepor essa imagem dando um pouco de vida ao desenho. Tá? Como que eu vou fazer isso? Com a fita banana, eu vou aplicar pequenos pedaços de fita banana atrás da imagem e depois eu vou tirar o cilinho da altura ali na minha peça, tá? Já vou deixar preparado. Sempre tira a fita banana na base de corte, gente, facilita bastante. Puxo aqui, aplico na minha peça, bem aleatória. Já está pronta para o levantamento, tá? Vamos começar a colagem da tampa? Com a cola branca, aqui no cantinho da mesma bandejinha, aqui na cola branca, um pincelzinho de cerda, pego a minha tampa, colo o suficiente para espalhar em toda a peça. Venho mais ou menos na margem que eu imagino, o que que eu quero que ela fique aparente, vou espalhando toda a cola. o importante é não deixar excessos. Se eu notar que ficou algum excesso, eu posso vir aqui com um rolinho de espuma, limpo e seco, tirando esse excesso. com o pelinho aqui, vamos tirar. Vou posicionar minha figura, centralizando, lembre que a gente vai deixar uma margem aqui de mais ou menos um centímetro. Fixo o meio com a espátula do centro e para a ponta, eu vou tirando o excesso. O paninho me ajuda aqui, ficou um excesso de cola na espátula, eu venho e tiro aqui o paninho. Não volto com essa cola para cima do meu papel. Olha, 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 com o mesmo paninho eu venho e tiro esse excesso de cola que ficou aqui na minha lateral. Aqui eu tenho uma colagem perfeita, vou virar para você ver, uma colagem perfeita, só assim já está bem bonito, né? Com a figura para o levantamento, eu vou tirar toda essa fita amarelinha. Vou tirar toda a fita. posiciono a figura e aplico ela sobre a anterior. A gente tem um leve levantamento. Posso dar um leve movimento aqui nas pontas e ela vai ficar assim. Aqui, o próximo passo, percebe que a gente tem, nos laços que vêm do cabelo dela, pequenos pontos que eu identifiquei como pontos de luz. Aqui nós podemos colocar pequenos, pequenas pontinhas de strass ou pérola ou até a tinta relevo. Aqui eu optei pelo strass, da seguinte forma. Pego uma tira de strass adesiva, ela é inteiriça, tá? Eu vou tirar pequenos pontinhos de luz e vou fixá-los aqui, em cima de cada bolinha. Eu uso sempre o estilete pra me auxiliar. Algumas pessoas trabalham com pinça, use a forma que você melhor se adaptar, tá bom? Todos os pontinhos. pontinho por pontinho. E a gente vai mantendo a luz que o próprio desenho tá trazendo pra gente. Vamos colocando um a um. Sempre vai mantendo a mesma direção das bolinhas anteriores. O que a gente tem embaixo dessa pérola pra colar, pra fixá-lo é um silicone com uma colinha. Tá? Aqui não haveria necessidade de colocar uma cola especial. Se eu estivesse trabalhando a bordo toda da minha peça, o que que eu sempre faço? Dou um fundo com cola branca. Faço uma tirinha com cola branca pra potencializar a cola que já vem aqui no meu estraz. Mas como eu tô colando aqui só sobre o papel uma a uma, é mais difícil fazer dessa forma. Então eu vou confiar aqui na colinha que o meu estraz já tem. mas se vai ficar exposto em algum lugar muito quente por exemplo se você vai usar pra pôr em uma vitrine então você pode fazer embaixo com uma uma gotinha de cola instantânea né? Porque o calor a gente sabe que o calor ajuda a derreter essa cola que a gente tem aqui embaixo. Então é sempre legal colocar uma outra colinha pra ajudar a manter fixo. Às vezes você quer fazer essa peça e reproduzir lá colocando no teu ateliê na vitrine da sua loja então você pode fazer com a colinha aí a gente tem uma garantia de que as bolinhas não vão levantar. Ah, eu posso como que eu posso colocar sem colocar excesso posso colocar eu venho derramo um pouquinho dessa cola instantânea numa superfície metálica que pode ser uma caixinha de leite e vou pingando com uma pontinha de um palito de dente ou a ponta de uma de uma pinça pra gente não ter o excesso porque a não podemos esquecer que a que a desculpa que a cola instantânea ela tem ela solta um vaporzinho que as vezes mancha a peça pode manchar tirar na verdade o brilho do strass as últimas toda a fita decorada na parte de baixo algumas aqui sem colocar na parte de cima vamos colocar para ficar completo mais uma está finalizada então a gente já tem aqui um leve brilho colocado na nossa peça aqui a gente tem o brilho já colocado na peça o que que eu posso fazer ainda para dar mais real se eu venho com a tinta relevo transparente vou virar um pouquinho aqui para derramar sempre faço um teste opa nossa fiquei presa aqui na tampa sempre faço um teste para ver se está saindo eu vou vir aqui e vou dar um realce nos olhos dela bem leve ele tem esse aspecto leitoso a hora que a gente passa mas daqui uma meia hora quarenta minutos ele vai estar bem transparente ele fica com esse aspecto leitoso depois ele fica transparente eu posso vir aqui também e preencher esse laço menor que a gente tem na bolinha da roupa dela quando fica seco ele fica lindíssimo fica com o brilho a gente tem a nossa tampa aqui prontinha aí agora a gente vai passar para a parte de baixo então agora a gente reserva a nossa peça aqui na lateral eu só queria lembrar para vocês eu estou trabalhando aqui com uma caixa passa-feita por que eu não peguei uma fita eu deixei ela livre para que vocês possam escolher o que vocês vão estar usando aqui como a gente tem um papel de linha mais antiga uma cara mais vintage você pode estar usando aqui uma fita de renda uma fita de cetim um gorgurão se você for trabalhar uma renda de algodão pode ser aquela renda de algodão cru fica bem bonito ah não tenho a renda de algodão cru tinge a renda dá para tinge a renda a gente fica com um tonzinho bem cru fica bem legal tá então a gente vai deixar essa lateral sem colocar fita porque eu estou deixando essa opção livre para vocês e vamos fazer a parte de baixo da nossa peça reservo aqui a nossa tampa vou trabalhar com a lateral na nossa lateral como eu havia dito anteriormente ela tem oito de altura por vinte e quatro e meio de largura eu optei por trabalhar com dois papéis quando eu fui fazer a composição desse trabalho eu notei que esse papel ele ficaria muito apagado sozinho embaixo então eu pensei em fazer um trabalho em cima dele com o papel com uma cor um pouquinho mais forte mas em momento nenhum eu deixo de trabalhar com elementos que eu já tenho no papel anterior são tons sobre tons a gente está trabalhando com tons que a gente encontra lá sempre procure papéis que sejam harmoniosos nos tons para o teu trabalho tá bom então aqui o que eu vou fazer eu vou respeitar a largura da minha caixa mesmo respeitando a largura eu tenho que ter essa pintura de segurança por que isso gente o MDF não é 100% certo ele não é 100% retinho então vamos supor que eu corte o meu papel retinho que nós vamos usar uma base de corte e uma régua às vezes a caixa tem uma irregularidade que a gente só percebe na hora da colagem então essa borda de tinta é a minha segurança é a segurança de um trabalho com um acabamento legal então vamos cortar o nosso papel então eu vou cortar com oito centímetros utilizando a minha base de corte oito centímetros na altura tá posiciono o meu papel vamos lá oito centímetros com o estilete sempre com régua de metal a régua aquela régua de plástico a gente pode cortar a régua o estilete passar em cima e danificar posição do estilete nunca em pé sempre deitadinho fazendo a pressão vamos de uma vez e aqui a gente tem o papel todo cortado esse aqui eu já posso deixar do de lado e agora eu vou posicionar novamente eu vou tirar vinte e quatro e meio na largura do meu papel essa base de corte ela é bem legal porque ela já tem a marcação do meio do meio centímetro algumas bases não tem mas não é difícil de chegar no meio centímetro não a gente sempre marca o meio do quadradinho tá? e meio novamente aqui é o meu estilete deitado ele faz o corte perfeito descarto sempre que eu acabei de usar o estilete eu fecho a lâmina pra não correr o risco de algum acidente agora lembra que eu falei pra gente ter um acabamento perfeito aquele mesmo trabalho que eu fiz com a tinta na tampa no papel da tampa eu vou fazer aqui nessa lateral eu vou dar uma sombra pego a minha esponja de novo um pouquinho da minha tinta tiro todo o excesso e vou em toda a borda do papel bem suave vou virar pra ficar mais fácil bem suave posso invadir um pouquinho mais os cantinhos e vou fazer uma sombrinha aqui em todo o papel com essa sombra eu tiro também esse branquinho que fica na lateral do corte né? que o papel não tem tinta no meio ele fica todo branquinho quando a gente corta então eu tenho aqui a minha parte de baixo pronta e sombreada pra fazer a colagem da lateral eu vou deixar um pouquinho pra essa tinta secar novamente eu lembro que aqui a gente poderia estar utilizando a carimbeira como é difícil chegar encontrar uma carimbeira com todas as cores que a gente precisa eu optei por utilizar a tinta aqui tá bom? vou deixar aqui no cantinho secando vou trabalhar com aquele papel que vai ser o papel que vai centralizar nessa parte de baixo aqui da minha peça aqui eu tenho oito de largura no outro eu optei por trabalhar por um quatro e meio pra gente ter uma distância legal então eu vou tirar quatro e meio quatro e meio aqui mais uma vez pro corte quatro e meio se você perdeu a cor da régua você vem e volta pro final quatro e meio por vinte pra eu ter uma sobra na lateral daquele papel que tem vinte quatro e meio vou marcar de novo aqui e vou cortar com vinte e nós vamos fazer essa sobreposição só assim já ficaria bem bonito mas eu optei por fazer o mesmo trabalho que eu fiz no papel da tampa com o furador de cantoneira eu posiciono bem ele ó vou virar aqui no furador de cantoneira vou virar pra vocês aqui eu encaixo o papel acompanhando o triângulo aqui pressiono e eu já tenho o corte tá do outro lado agora desculpa e tem o corte vou fazer isso nos quatro lados e aí eu tenho meu papel prontinho vou colar ele aqui ainda achei que precisava um pouquinho mais então vou trabalhar com a fita banana eu viro eu viro o papel com a minha fita banana aqui corto um pedaço uma pálua e mais um pedaço eu vou sobrepor os papéis da seguinte forma posiciono a fitinha atrás do meu papel mais uma eu vou ter ele assim com a altura na lateral da caixa tá eu vou reservar ele aqui e vou fazer a colagem dessa parte de baixo com a colinha branca sempre cola branca extra tá a gente não pode ser cola branca escolar eu venho com a cola em toda a extremidade da peça vou passar aqui vocês não devem tá vendo a peça agora mas é só pra eu passar a cola e aí eu vou virar pra vocês pra fazer a colagem virar aqui vou virar assim e aqui eu venho posiciono o meu papel a minha guia do papel é a margem da caixa vou trazendo enquanto eu tô me sentindo todo um pouquinho mais um pouquinho mais isso aqui ó aliso ele todo com a espátula eu vou tirar o possível ar que tenha ficado embaixo vou repetir esse passo em todas as laterais vamos lá vou repetir aqui a colagem vou repetir a colagem vou pegar mais um aqui vamos posicionar vou trazer mais pra frente com a minha espátula vou tirar toda a água que ficou embaixo então gente aqui a gente já tem as laterais todas coladas tá então eu vou colocar a faixa repetindo aqui né ó a gente vai colocar sempre descontando a borda da tampa tá e a gente centraliza ele aqui vou colocar aqui vou tirar aqui a gente tira a fita banana posiciona ela aqui bem centralizada descontando a tampa tá fixo bem repetindo esse passo em todas as laterais tá então a gente fica com os quatro lados iguais tá aqui eu posso ainda colocar um strass no meio de cada desenho fazer uma gracinha vamos fazer um charminho aqui com o strass vou pegar uma tira de strass aqui eu posso contar dez pedrinhas de strass tiro aquela tirinha e centralizo aqui ó bem no meio do meu papel é um charme a mais que você dá na sua peça tá nós fazemos isso em toda a lateral contamos aqui dez pedrinhas tiramos aqui do nosso strass e vamos colar bem centralizado aqui em cada peça em cada lateral tiramos aqui novamente colocamos o strass tá colocamos aqui na última lateral aqui mais uma vez vamos lá a gente coloca o último strass e nós temos aqui a peça toda pronta aí nós podemos encaixar nossa tampa aqui pra gente ver como ficou nossa peça você percebe que o nosso relevo já está secando ele já está um pouco mais transparente ou seja menos leitoso e a gente já consegue ver uma beleza no papel e a gente tem aqui a nossa peça toda detalhada então esse foi o meu passo a passo pra vocês espero que vocês tenham gostado e que tenham se empolgado em fazer peças aí em scrap decor obrigada pela participação de todos aqui na Conarte um abraço tchau tchau tchau